Música Ficavam sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra E eu acreditava na sua palavra Eu vendo meu noção escondido na cama Queria acreditar que eu sei da minha alma E apesar de mim eu sinto a sua palavra E eu acreditava na sua palavra E eu acreditava na sua palavra Beleza! A fase do pessoal Beleza! A fase do pessoal Eu te amei Eu te amei Eu te amei Amor igual ao meu jamais